Acordei, acordei. Bom dia, bom dia Galo, bom dia mãe, bom dia pai, tá tudo ruim. Oi, tiiiiiii. Aí, véi, tô com a trilhão. Tô com a história de ti, Galo. Eu dei uma sumida. Sabe onde eu dava? Ah, onde você dava? Conta pra mim. Tava na praia com os galinhos. E com os gansos, né? Deixa eu te ver. E com os gansos. Mas não é os gansos, menino. Ó, vaiêêê. Deixa eu te falar. Oi. Meu, meu, o Galo tem amigo. Caga pro Galo. O que você falou ali, não sei o que? Hum? É porque ele... O que que foi? O que que é? Algum problema, não? Tem uma outra aqui do rapaz sério. Entendeu? Ó, Galo. É uma exposição aqui. É o pai do Galo. Tem foto do meu amigo Bacati aqui no quarto do pai. Tem foto de quê? Do meu amigo Bacati aqui no quarto. Quem é Bacati? É meu amigo. Deixa eu ver. Meu amigo Leitão. Eu não consigo ver ele, Gui. Eu tô no teto. Ele é tão legal. Eu lembro. Que as fotos cabem só a cara dele. É o quadrado inteiro, é só a cara. Eu nunca vejo o corpo dele. É, Gui. O corpo precisaria de mais dez figuras dessas, filhão. Mas ele é muito meu amigo, tá? Ô, paiê. Então. Chegou o grande dia. Hoje eu fiz meu... Deixa eu ver. Meu um minuto e trinta e dois de vida. Então, já na hora de eu virar a lixice. Oi, Gui. Ninguém fala tal, seu palhaço de azul. É, tá falando, Gui. É o 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 Gui. Mas é o Gui. O problema não é meu, né, filhinho? Peraí. Já tá estragando a retenção. Vem pra cá. Oi, filho. Ah, a mãe falou. Oi, mãe. Não. Vem de mim. Vem de mim aí, mãe. Olha só. Ah, pai. Ah, que bonito. Mas, Gui. Por que tá estragando a retenção ali dentro do quarto? É que tá a foto do meu amigo de amigo, o Bacate. Mas ele não é muito seu amigo. É, mas do meu amigo. Mas quer dizer que ele é bonito. Amigo é grandão, né? Vamos falar aqui. Fica que é bom. Fica que é a tua porra na cara. Mas você ficou brava por quê? Hummm. Olha lá. Oi, Gui. Tá, gente. Bota no... Oi, mãe. Bota no foco. Foco. Oi, maçã. Oi, Gui. Eu quero melancia. Fica. Maçã do Amor. Gico, você não gosta de maçã do Amor. Eu gosto disso. É muito bom. É horrível. Dá um beijo aqui. Vídeo, ele corre aqui e me puxa aqui do pé. Socorro. É assim que ela existe, beija? Aham. A gente vem aqui e dá um... Vídeo, vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. É o quê, pai? O galho fala muito. Ele também vai beijar assim o dia. Sério que ele fala muito? Eu não percebi não. Eu posso arrumar uma mini alain x e fazer... Não! Isso, pode. Pede deitamente. Pode. Quantos anos? Inclusive, imagina se a gente tá na rua e encontra alguma. Tchau, vem. Vai que nas encontro. Ai, tá rindo. Opa, pegou a arrugem. Eu vou lá te ajudar filha. Porque eu sei como é uma... Não sei, mas parece que eles tão enrolando porque eu quero ver alain x. A gente nunca te enrola, filha, a gente vai... Nossa, a mamãe quebrou com uma batida, só um bloco. Mas é... Ah, tá. Pode falar. Não, não. É o Galo agora. Mas é... Então. Dá uma porada nele. O que que foi, o que que é isso aí? O banco tá amassado, tá lá no chão o banco. E esse aqui tá normal. Tem uma família de Olien X aqui. Por que você tá aqui? Uma família de Olien X. Eu não sou Olien X, ele não quer deixar... Ô moço, deixa eu te contar a história aqui. Deixa eu te sentar aqui. Deixa eu contar a sua história, mas você nem conhece. Ah, tá. Licença. Nossa, tira. O banco tá muito baixo, não gostei não. Dá muito bem. Então, o que é que eu... O que é que ele ali? 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 Liga não, liga não. É a prima. Prima. Oi, prima. É, o que eu só vai dar susto. Cara, deixa eu te contar, moço. É que você vê que eu sou filho dos dois, né? Aham. Mas eu não sou Olien X, você percebeu? Por que você não é Olien X? Porque você é cego. Porque você não tá vendo que eu sou humano, não? Pra caramba, né? Por que você não é? Eles não quer deixar. É porque eles falaram que quando eu chegasse no meu 1 minuto de vida, eu ia poder virar Olien X. Já tá nos 5 minutos e eles não deixaram virar Olien X ainda. Ai, que beijo, eu não posso virar também. Que é isso? Tá com casaco? Olha, que gato! Ó, mãe. Ó, que beijo é chonchudo, é tipo panetone. Ó, mãe. Que que... Eu sou filho seu mesmo? Eu sou filho seu mesmo? Eu sou filho mesmo? Por que que eu sou humano e ele pode virar? É porque ele roubou. Roubou. Pega o emprestado. Falei, ah, pega o emprestado. É, filhão. Na vida não pode roubar. Calma, tô voltando. Tô voltando. Oi, paquinha de barro. Ô, menino. Vem cá, rapidão. Espera aí que eu vou conversar com o Elien X, nada duvidoso. Vem cá. Ele não vai me sequestrar. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Oi, calma. Ooooooooooo! Vai amargar o bebê. Deixa ele começar aqui dentro. Bebe aqui, vai morrer. Bebe aqui, não vai morrer não. Ele tá tentando encontrar o namorado. Deixei ele. Calma aí. Eu tentava ficar com esse cão aqui. Posso escondir o mapa? Não. Reutilizado. Tem foto... Vai lá, filhão. Tem foto escondida aqui. Naquela casa ali, não. Naquela casa ali, tem foto do meu amigo do espaço solar. Que isso aqui, Amazonas? Não! Por que não? Não, molhau. Não, molhau. Não, molhau. Não, molhau. Tá travando. Não, 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 não. O bebê que foi? Molhau. Vai aí! Vem cá. O que foi, filho? O que que é acontecendo? Nada! Filho, você teleportou. O que que é acontecendo? Tranquilão. O que que tu tá fazendo? O que que tu quer? O que que tu quer? A lei X do mal. Solei! E aí? O que que você quer, narigudo? Mas por que você não tá dando a lei X aqui? O que que é narigudo aqui? Você é espaçoso, você não cabe aqui nesse cercadinho? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Vem cá, garoto. Ah, meu coração. O que que tá acontecendo? Peraí, moço. Tá contendo depois. Nossa, meu. Tô fome. Ó, tem um negócio aqui. Calma, tô querendo aqui achar um sucessor, hein? Sucessor? Você quer ser meu sucessor? Pra virar humano, não quero não. Quero ver a lei X. Não, menino. Mas você pode virar a lei X se você tiver a lei X. A lei X o quê? É que eu tô ficando velho já. Não, mas eu já sou homem, então só falta o Trix. A lei X. Não. Você não entendeu? A lei X é um dispositivo que você pode virar vários árvores. E ele tem uma lei X. Eu já te vi na TV, moço. Peraí. Sai daqui! Yei! Que cheguei na casa, assim. Nossa, mas... Tem um acidente, pai, ajuda. Batida de carro. Batida de carro, batida de carro. Cadê? Tá, moço. A charela no fogo, charela no fogo. Peraí. Tá, toma aqui, toma aqui, garoto. Isso aí eu não sei. Você precisa usar isso aqui. Gostei, não achei. Agora sim. A embreagem falhando, a embreagem falhando. Tá, isso aqui. Nossa, a cabeça ficou um pouco alta, não sei. Deixa eu ver. Perfeita, perfeita. Nossa, veio um cacau também. Nossa, tô todo melecado aqui, ó. Gosma aqui. Tá bom, garoto. Meu trabalho já tá feito, agora é só você cuidar dessas coisas aí. Beleza? Tá bom. Tchau. Tá, ele me deu isso aqui, ó. Caralho! Travou um pouquinho. Travou. 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 Opa! Opa, ele quer editar lá. Tá travando. Ai, tadinho. Vai, moça, seu dedo tá aqui? Tô só vendo o que você vai fazer. Para de deixar o negócio ligado. Ah, brigado. Por que ele tá parado, será, hein? É que tinha bugado, travado. Ai, não sei. X. Nossa, tá só a testa. O que que eu faço agora? Tem C, não tem foto. Ih, ué, por que que não tem foto? Tem X, C, V, B. Quer dizer, o que que... X, C. O que 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 eu penso? 3. Mas aí, V. Ah, não, pera aí, é o 2. Ah, mas esse aí, você nem sabe usar ainda que é o que eu sei usar. É o 2. Aí você procura imaginário em X. Ah, tá. 2. Mas como é que desce e sobe? Ai, você tem que nos controlair com o cara. O X, te rola a bolinha do mouse aí. Ah, entendi. Imaginário. Entendi. Imaginário. É, imaginário. Mas qual que é a foto do X? É uma cabeça com queixão. Parece até o... Achei, achei, achei. Quem que é, Gu? É um amigo meu. Ai, papai! Ai, papai! Filhão... Acabei com ele. Você é meu novo papai. Nossa! Bate o carro aí, pera aí. Bate o carro aí, pera aí. Agora eu tô mais poderoso igual. Agora você vai ser meu filho. Boa, obrigado. Gostei. O que que foi? Vai ser o quê? Vai embora. Não tinha que aparecer mais um X? Acho que tinha. Nossa! Nossa! Nossa, cara! Moleca! Terminado! Hora do seu roteiro! Chegou meu roteiro, graças a Deus! Você derrota pra caramba! Eu tô ali na vidraça! Faz tempo! Faz tempo! Gente, por que... Por que tu... Por que tu... O que é que eu já achei isso? Tô tá morto! Ô, PC, sabe o que tá aí? Foi maior! Não sei se queira não poder espalhar o tempo. Não sei se queira. Ah, isso aqui! Não clica na lesma, não! Ah, que da hora! Aí eu posso chegar na mamãe e fazer assim... Peraí. Ô, Gui Underline! Você não tá entendendo? Você tá travando o editor? Apertei de novo se querendo. Mas não vai jogar hoje! Esquece! Ô, Gui Underline, se você quiser usar um poder legal, tem um poder aí que tem um buraco com um poder azul em volta, entendeu? Deixa eu testar! Tem um boom aqui. Ele tá testando! Não! Pai lá! Meu Deus! Só que a diferença é que o garoto tá ali comigo. O que é que tu quer? O que é que tu quer? Maracão! 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 O que é que tu quer? Maracão! 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 Pai! Eu vou explicar pra vocês. Quando a pessoa quer conversar sozinha, ela conversar sozinha... É só uma! É, não é pra ter 700 pessoas... Tá, o papai tem que... Tem que ter... Tem que ter... Papai não tem digição. Em qualquer coisa se chama de tio aqui, tá? Tá bom. Papai, você é meu papai. Vem, garoto! Agora você é meu tio. Ah, é o que tu quer. Faz tempo que o panetone que a gente tá... Mas tá aqui ainda. Vambora, segue. Deixa eu entrar na casa aqui. O que é panetone? Sabe que a cara dele é cheia de uva passa? Nada. Uva passa? Misericórdia. Parece um sulcão. Tá umas carteiras lá de modos críticos. Aqui tá bom. Vem, segue. Fecha aí. Vem porque senão a... A louca que não tem muita coisa pra fazer, entra. E aí! Maracão, tranquilo? Tô tranquilo. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de escutar sertanejo. Ok. Gosto de escutar eletrônica. Eletrônica. O que não é eletrônica, rapaz? Eu gosto de escutar música pop. Música pop muito bom. Eu falo... Eu falo P e você fala pop. Vai. P. Neijo. Na boca é coisa do passado. Agora a moça é... Agora é... Dá um abraço no garotão. Tá maluco? Tá maluco? Eu vou usar o poder da Ozzyx aqui, ó. Ah, mano. Eu ia te dar, velho. Mas vocês estão aqui ainda. Não tem mais o poder da Ozzyx, não. Pera aí. Oh, moço. Eu tenho um poder que chama... Que é uma... Pai. Ah. Seu pai. Que é você. Segura, caro. E esse aqui? Ah, olha. Esse aqui é um efeito sonoro. Tipo assim. Ô, ô, ô. Pai. Pai. Quem que é seu pai? Tu é gordão. Efeito sonoro. Entendeu? Filho, você tem vários poderes. Entendeu? Você é grandão. Entendeu? Pai. 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 Ô, Gui. O que que é seu pai? Seu pai... Era esse aqui. Esse aqui. Só que ele não sou filho dele porque eu sou humano. Não era LNX. Aí ele falou que eu não posso ver LNX. Nesse aqui não? Aí aquele ele me deu LNX. Já foi seu roteiro, rapaz. Vaza. Aí agora meu pai... Não é esse aqui não. É esse aqui. Ah, e aí? Cadê esse aqui? É sua mãe? E você? Seria o quê? Tá no seu queixo. Tá no seu queixo. Hã? Tá no seu queixo. Tá no seu queixo. Então olha pro queixo! Ohhhh! 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 Dois ou duas? Atravessei! Hahaha! Tadinho da parede que vai tá com tudo. É? Imagina se atravessar mim. Rebeta tudo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Esse é o problema. Como é que eu tive isso aqui, ô pai? É você. Ah, mas o pai não era eu. Não, o pai agora sou eu. Você não é meu pai. É, mas o menino é um homem pai. Tem um monte de pais agora. Me derramente, garoto. Você tem três pais aqui. Um inútil que não faz nada. Eu quero um inútil mais não. Um bem 10 e ele. Eu sou a tia. Pode ser? E você? Não, mãe não? Não, só a tia. Então vai lá conversar com a tia. Ahhhh! 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 Eu tô sem atendimento, filhão. Eu tô sem poderzinho, já tem. Oi, tudo bom? Não, ele descarregou, filha. Carregou? Ahhhh! Lascou, bisqueiro! Mapa, como é que é? Tô preso! Ai! Ai, lascou! Ai, lascou muito! Ohhhh! É, você que tá fazendo isso. Daí é o outro ali, ó. O outro. Lascou, papai! O que que tá acontecendo? O pai tem um pouco de risco, que o papai não é mais papai agora. Filho! O pai tem um pouco de risco, que o papai não é mais papai agora. O que aconteceu? Filho! Você descarregou! Como é que eu virei ele? Como é que eu virei ele? Como é que eu virei ele? Ah, toma aqui, ó. Tem outro aqui em você. Você não respira da minha cara, não. O pai sou eu. Oi! Oi! Que cara que droga. E agora você é o Elen X, portão? E eu sou um Creeper, seu falhado. Não vira. Pera, você é um Creeper e eu sou o Galo X. Prazer! Mas de novo, toda vez é o Galo X? Já cansei. Não, é porque tem pouco tempo. Ó moço, e esse é o Elen X aqui? Esse daí? Menino, esse aí é bom. Por quê? Porque ele é bem forte. Mas o Elen X é o melhor. Aí pronto. Vou ter... Estremei a tela. Mas por que que é esse? Por que que você é bom? Paz, chega aí. Que que foi? Mas por que? Eu agora sou... Aí pronto, gostei. É bom. Ele é bem forte, mas olha o que você que faz. Nossa do céu, não pisa no chão! Não! Foi eu que joguei seu amigo aqui. Falei, parou. Não anda. Fica parado. Você é muito pesado. Esse aqui também. Olha pra onde sua mãe vai. Para de peitar na minha mãe! Foi bom. Tá bom, ela é uma educada. Mas eu sou seu pai? Agora é minha mulher? Mãe? O outro pai que virou um óculos agora. Não vou papai. Olha aqui, vem cá. Não vou papai. Beija ele. Do jeito do Elen X. Do jeito do Elen X. Agora eu tô de Elen X. Não, você não vai beijar... Querida. Você não faria isso. Beija ele no Modo Elen X. Duvido. É, no Modo Elen X. É, no Modo Elen X. Isso, com essa vozinha aí. Ele é feio, mas tem bastante dinheiro. Vai! Fala assim, vem cá. Vai, tem muito dinheiro. Vem cá. Peraí! Vem cá. Nossa! Que show de horror. Vai me destruir. Vai me destruir. Ô, brother. Ô, brother. Eu quero ficar com vocês. Estão tudo louco. Tudo louco. Ah, eu não. Depois desse beijo horroroso. Ele não quer ficar nem no zó. Freca, que horror. Ah, fico triste. Não, agora eu não vou ver te brilhar. Vamos, garoto. Vamos passear. Cadê ele? Aqui, ó. Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Aqui, ó. Tô na sua frente. Tão ver, não? Não, tô na igreja. O senhor sumiu de mim. Ai, cheguei. Ô, filho. Filho. Se você for meu filho, olha que eu vou atinar, olha que eu vou atinar. Atravar meu maricrante! Você é bom! Tá vendo? Para de respirar, que você é muito grande e você puxa meteoro. Então vai pra cima, né? Por que eu tô voando? Por que eu tô voando? Eu controlo a gravidade, eu vou atinar isso se quiser. Não quero você, você beija a mão. Vai beijar alguém aqui. Como se fosse algo difícil. Eu vou te paralisar. Agora você tá paralisado. Ô, namorão, você é bom chato. Você é meu pai. Namorão, eu tô... Você é meu... Agora quem é que eu sou o pai? Eu tô no... Você, você... Foge, cara. Vambora. Aí, brigada. Não rouba o meu filho, não. Parado. Mamorão, você é chato, hein? Então... Gigante. Vassa, cara. Eu fico batendo as pegadas. Ô, pai, você é tão feliz com o meu ex-pai. Oi, ex-pai. Mas agora eu sou... Ah, tá. Agora você sou o pai. Ah, eu tô travado. É isso. Filma, é o seguinte. Ô, mãe. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Agora, vambora. Mas eu tô... Aqui. Eu sou a competição. Agora, calma, mãe. Vambora, é o seguinte. Você não tem mais pai nem mãe. Vassa, galera. Vamos vazar no mundo. Ele tem sim, ó. Vambora, vambora. Eu vou ficar com o gordinho mesmo. Vambora. Aqui, Gui, Gui, Gui. Vambora, vambora. Vambora, gostei. Você vai comprar um coxinho de terra real pra mim?